Música Presidente da República se preside comemoração Massacre Santa Cruz no Loro Nacional Juventude. Presidente, comissão organizadora, atual secretário de Estado Juventude no Desporto, Rafa Inhala, Audencio, Cefestado e a segunda semana informa, comissão organizadora, comemoração Massacre Santa Cruz, convida a ser festado na disponibilidade, a presídio e a cerimônia do 12 de novembro e a Santa Cruz de Lí, no mesmo tema, espírito carmetem para o valor da juventude e resistência, no ramuto continua construindo ação com esperança para o futuro. A atividade do 27 de outubro, do 28 de outubro, o saudoso Marstalo, o saudoso Sebastião Gomes, o Loro, depois o Maito, o dia 9 de novembro, a atividade sociocultural e esportiva, o Sinebemaca e Itahalo, a comemorar o Loro, inclui seminários, competições, pinturas, discursos públicos, atividade de esporto, o motor, o motor ciclismo, o programa Serenema, que apresenta o Silêncio Presidente da República, informamos o tema da celebração, em que o espírito carmetem para o valor da juventude e resistência, o que nós vamos continuar construindo ação com esperança para o futuro. Ia celebração do Loro Nacional Massacre Santa Cruz no Loro Nacional de Juventude de Nyang, se halamos a cerimônia de seluto saudoso Marstalnian. Orçamento da celebração do Loro Nacional que nós vamos ter feito no lume, no celebração, se halamos a posto administrativo Ida-Ida, tampa orçamento quase reúne nulo nebede distribui o nabaposto Ida-Ida e a timor laran tomak. Ader tu simenis, benvinda simenis, Jemen.